O Brasil tem hoje cerca de 200 mil armas legalizadas, o dado é da Polícia Federal, mas esse número pode crescer se forem aprovadas as novas regras propostas para alteração do Estatuto do Desarmamento. Em 2002, esse advogado foi assaltado. Na época, ele tinha um porte de armas. Fui vítima de um assalto, cumpri todas as exigências que eles me fizeram, até que eles anunciaram que eu ia me matar. Para mim, naquele momento, se eu não tivesse armado, provavelmente ele teria cumprido a promessa. A arma salvou minha vida. No ano seguinte, em 2003, com o Estatuto do Desarmamento, ele manteve a posse da arma, mas teve que abandonar o porte. Eu estou oprimido, tiraram o meu direito. Ao comprar uma arma, o dono tem que fazer o registro na Polícia Federal. Ele precisa ter no mínimo 25 anos, endereço e emprego fixos, não ter antecedentes criminais, ser aprovado por um psicólogo e passar no teste de tiro. Além disso, é preciso declarar a necessidade da arma. Cumpridas essas exigências, ele tem a posse. A autorização é para que a arma seja mantida em casa ou no local de trabalho. Com o porte, pode-se carregar a arma para qualquer lugar, mas o Estatuto restringe esse direito a policiais federais, estaduais e municipais, funcionários de empresas de segurança, do Poder Judiciário e guardas prisionais. O Congresso Nacional analisa mudanças no Estatuto do Desarmamento. As novas medidas devem afrouxar as regras para a compra e o porte de armas. Pelo texto, a idade mínima para comprar a arma reduz de 25 para 21 anos. Autoridades como deputados e senadores terão porte automaticamente. Policiais da escolta de parlamentares poderão andar armados em voos comerciais. Acaba a restrição para pessoas que respondem a inquérito policial ou a processo criminal. E o prazo para renovar o porte passa de 3 para 10 anos. Hoje é extremamente difícil você possuir uma arma legalmente. E o que é pior, é mais difícil ainda você manter essa arma dentro da legalidade, uma vez que a cada 3 anos você precisa fazer todo o processo novamente. O grande problema continua sendo o quê? A impunidade do criminoso. E isso não é culpa do cidadão. Olha aqui, meus amigos, esse tema é polêmico. Vocês vão sentir agora. Esse tema eu pedi para fazer essa reportagem, foi um pedido do nosso telespectador, o Gabriel P. E ele hoje está dizendo aqui, vamos ver se o JC explica de uma vez por todas a diferença entre posse e portar armas nas ruas e ter porte de armas. Porque muitas pessoas confundem isso, Delmanto. Isso. De que hoje é proibido ter uma arma em casa. E não é proibido. É proibido você, aliás, não é proibido também de ter o porte. Você tem alguns critérios para liberar o porte de arma para as pessoas. O tema é extremamente polêmico, que eu vou tentar ser conciso, mas para trazer informações para os telespectadores. Quando veio a lei do desarmamento, nós tínhamos aqui muitos assassinatos, muitas brigas de bar, muitas brigas no trânsito. Ou seja, havia uma criminalidade levando, de crimes de homicídio. E realmente, com a redução do número de armas, você tem uma discussão no trânsito, você reduz o risco de pessoas que não são criminosos de se exaltarem, terem um destempero o tamanho ali, a questão da emoção e acabarem aí, ou com bebida, nos bares e no trânsito. Porém, o que aconteceu? Se tolheu do cidadão de bem, a grande maioria deles, o direito de se ter uma arma. Hoje é difícil, porque você, para ter o registro da arma, para você ter a arma na sua casa, você precisa demonstrar aptidão, tem que fazer um curso, e não ter antecedentes criminais. E você pode ter a sua arma em casa. Agora, o porte, respondendo a pergunta do telespectador, é outra coisa. O porte é você poder transitar com esta arma municiada e preparada para o disparo, para o uso. E o porte, ou seja, ele tem sido muito restringido, porque para se conseguir um porte, precisa-se provar a necessidade para a Polícia Federal da sua região. Em São Paulo, no último ano, os números que, não tenho certeza, mas os números que chegaram ao meu ouvido, não foram concedidos mais do que 30 portes no estado de São Paulo. É o que me chegou. Não tenho certeza desse número, mas pessoas ligadas a clubes de tiro, que eu telefonei hoje e me informei, me disseram isso. E eu trouxe alguns números aqui que chamam muita atenção. Há uma mística de que onde tem mais armas, há mais crimes. Porém, no porte de arma, no Brasil, para cada 100 mil habitantes, é 1,83% que existe o porte de arma. É um número pequeno. E nas capitais mais violentas, como nós temos aqui na capital do Pernambuco, é 0,67% para cada 100 mil habitantes com porte de arma. Na Bahia, 0,9%, menos de 1% de 100 mil habitantes. Ceará, Fortaleza, a cidade mais violenta do Brasil, é 1,88% de porte de arma para 77 mortos por 100 mil habitantes por ano. A Lagoas, 1,52%. São portes de arma. Paraíba, João Pessoa, 0,86%. Ao passo que Brasília, por exemplo, são 13,40%. Mais de 15 vezes mais o número de portes de arma em Brasília do que, por exemplo, na Paraíba, em João Pessoa, ou em Fortaleza, no Ceará, 10 vezes. Ou seja, o fato, há uma mística de que onde tem mais arma, mais porte de arma, tem mais crime. Isto não é verdade. Os números demonstram isso. Agora, o que acontece? A bandidagem continua a ter arma. Vem arma do Paraguai, vem arma não sei de onde. Quer dizer, o cidadão não consegue ter arma, mas o bandido continua conseguindo ter arma por falta de controle. E aí, há um desbalanceamento e, de certa forma, sim, fere o direito constitucional de nós nos defendermos quando a exigência da demonstração dessa necessidade é muito rigorosa. E, muitas vezes, na Polícia Federal, ah, por que você tem necessidade de ter uma arma, de portar uma arma? Olha, eu sou comerciante, eu manejo dinheiro. Ah, o senhor não... o senhor contrata uma empresa de segurança para fazer o transporte de valores. Ah, olha, eu já fui roubado. Se você mostrar um boletim de ocorrência que você já foi assaltado uma vez, não te dão, mas duas, três vezes, eu fui assaltado três vezes, aí é capaz de você conseguir ter demonstrado a necessidade de ter um porte de arma. Olha aqui, o Ângelo Miranda está aqui. Mas vocês ouviram só quem defende a posse e porte de arma, a reportagem tendenciosa. Não é não, Ângelo. Essa semana, nós fizemos reportagem durante toda a semana sobre essa questão e não apareceu ninguém aqui nessa bancada, com exceção de hoje, que defendeu o posse e a venda de armas. Então, hoje, raridade disso que os senhores estão fazendo aqui. Eu não sei qual é a posição do Pondé. Eu acho o seguinte, eu nunca estudei esse caso em termos de números, como mostrou o Delmanto, mas eu tenho uma tendência a suspeitar que a proibição do porte de arma só proíbe para o cidadão de bem. Se as armas, se as pessoas tivessem acesso... É claro que na mudança do processo isso pode ser um pouco abrupto, mas eu acho que se a gente tivesse mais acesso a porte de armas, e se você pergunta para muitos americanos que já tem essa cultura e já tem esse acesso e, portanto, já treina, já sabe usar, de alguma forma, isso torna o cidadão um pouco mais capaz de defender a si mesmo. Porque o que acontece hoje no Brasil é bem o que o Delmanto falou. Essa discussão aí toda sobre porte de arma é só para nós. Os bandidos têm todas as armas que querem. Todas. Ou seja, na hora que as pessoas que se acham do bem, se acham santinhas e acham que é civilizado e aí acham que é um absurdo refletir sobre uma mudança na legislação, a tendência delas é achar que, portanto, não deve ter armas porque aí vai ser mais pacífico. Dizer também que os Estados Unidos é violento, eu acho sempre muito engraçado querer dizer isso daí. Os Estados Unidos é um dos países que tem melhor qualidade de vida. E me parece, inclusive, um tempo falando com o americano, ele achava muito engraçado que no Brasil as pessoas eram estimuladas a quando um ladrão entra na sua casa a fazer tudo o que ele quer. Enquanto que nos Estados Unidos e em muitos lugares as pessoas são treinadas, já tem cultura, fazem cursos e quando um ladrão entra na casa, elas se defendem, certo? Então, eu acho que eu tenho uma tendência a achar que essa cultura de não ter acesso um pouco mais sofisticado a armas por cidadão honesto no país só privilegia bandido. Mas vamos lá, eu sou advogado do diabo aqui nessa questão. Você está falando da questão dos Estados Unidos, as pessoas são armadas e o índice de criminalidade lá é baixo. Mas será que a questão é da arma ou a justiça, a polícia ou a condenação, a prisão ou a educação, uma série de coisas? São muitas coisas juntas. Eu não acho que é só da arma. Então, você armando as pessoas aqui no Brasil não vai aumentar mais aí o índice de violência? Eu acho que é o contrário, eu acho que o argumento é o contrário. Aqueles que dizem que o porte da arma mais livre garante a violência não podem provar, como o Delmanto acabou de mostrar. Eu acho que o argumento é o contrário. Não acho que é só por causa do porte de arma. Eu acho que ele é um dos fatores. Na realidade, eu vou dizer o que eu acho. No Brasil existe um déficit de liberdade individual. O Estado brasileiro acha que tem que mandar na nossa vida. A cultura brasileira é uma cultura autoritária e que desconfia do indivíduo o tempo inteiro. Quando, na realidade, o indivíduo bandido faz o que quer. Eu gostaria de esclarecer aos telespectadores que eu fui a favor do Estatuto do Desarmamento. Eu apoiei o Estatuto do Desarmamento. Mas, hoje, eu me permito o direito de refletir sobre isso. Nós estamos formando opinião. Não é categorizar, é a favor, é contra. Nós temos que debater. Eu trouxe números que mostram que não é necessariamente onde existem mais portes de arma, que nós vamos ter mais violência. Pelo contrário, Brasília tem 3,40% de portes concedidos para 100 mil habitantes, ao passo que o Ceará em Fortaleza é 1,88%, 10 vezes, 9 vezes a menos do que em Brasília. E a violência em Fortaleza é exponencialmente maior do que em Brasília. E o que eu quero trazer esses dados para dizer o seguinte, nós temos que refletir, é o direito de expressão, e romper tabus. Então, todo aquele que vai discutir contra a lei do desarmamento é uma pessoa que é a favor das pessoas se armarem até os dentes, daqueles saírem metralhando nos Estados Unidos, aqueles malucos, jovens malucos. Não é nada disso. Mas nós temos que debater. Agora, de fato, uma pessoa, parece que o Estado nos impõe o dever de sermos covardes. Você tem que ser covarde, você não pode reagir, tem que falar amém para um bandido que vem te assaltar. É muito delicado. A questão é polêmica, nós sabemos disso. E se me permite, nós temos uma questão, o William tocou no assunto, de outras questões. Por que tem tanta violência? São as armas? Não necessariamente. Nós temos a questão da desigualdade social, dos boções de miséria no país, isso é muito sério, das drogas. E eu queria tocar no assunto do déficit de policiais aqui no Estado de São Paulo, que falam que a gente nunca fala do Estado de São Paulo. Vou falar do Estado de São Paulo. A Polícia Civil hoje conta com 29 mil homens, cerca de 29 mil homens. Pasmem, telespectadores, que há 25 anos atrás, nós tínhamos 6 mil homens a mais, nós tínhamos 35 mil homens. E a população de 25 anos para cá aumentou 13 milhões de pessoas. Então, no Estado de São Paulo, nós temos, na Polícia Civil, menos 6 mil homens e mais 13 milhões de pessoas. E foram abertos concursos. Nós temos vagas abertas para delegado de polícia, 530, estão faltando 530 delegados de polícia no Estado de São Paulo. Já tem a vaga, não tem o delegado. Escrivães, cerca de 2 mil. Investigadores, outros 2 mil. Aí abriu-se um concurso, aprovou-se 280 delegados, só que só assumiram cargos, metade disso, menos da metade, 129. Aprovou-se 1.400, 1.364 escrivães e só vão assumir os cargos, metade disso, 770. Ou seja, nós temos um déficit pessoal, nós precisamos de gente na polícia. E isso, evidentemente, faz aumentar a violência, porque diminui a investigação, diminui a punição dos criminosos e aí o crime corre solto.